Sobre a pena de suspensão, prevê o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio de Janeiro e seu respectivo decreto que quando houver conveniência para o serviço, poderá o superior hierárquico converter a pena de suspensão em pena de multa, que consiste na metade da remuneração do servidor, por um mês. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 296. Parágrafo 3º. Quando houver conveniência para o serviço, a pena de suspensão, por iniciativa do chefe imediato do funcionário, poderá ser convertida em multa, na base de 50%, 50%, por dia de vencimento ou remuneração, obrigado, nesse caso, o funcionário a permanecer no serviço durante o número de horas de trabalho normal. Tchau. Tchau. Tchau.